Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser Estou no meu lugar, você já sabe onde é Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta e deixa a sorte me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim e você se puder não me esqueça